Então, pessoal, vamos com a nossa aula de hoje, né, sobre a história da medicina veterinária. Eu posso ser um pouco suspeito a falar sobre esse assunto, porque sou veterinário, sou apaixonado pela medicina veterinária, então falar da história da medicina veterinária é uma coisa muito gostosa, prazerosa, muito feliz de se falar. É o que eu escolhi para a minha vida e que eu exerço na minha vida diariamente, então até o resto dela, o resto da vida será a medicina veterinária junto comigo e eu junto com ela. Então, com muito prazer, vou hoje apresentar para vocês aqui a história da medicina veterinária. Estava dando um tempinho aqui para ver se a Neurivânia pede para entrar novamente, porque daqui a pouco eu vou fazer a apresentação da tela, né, não vou conseguir ver, mas qualquer coisa vocês me chamem aqui, então, tá bom? Bom, pessoal, história da medicina veterinária. Antes de eu seguir meus slides, eu gostaria de saber o que vocês já sabem sobre a história da medicina veterinária. Vocês devem conhecer alguma coisa, devem ter pesquisado, devem já ter visto alguma coisa, enfim, eu queria saber o que vocês já sabem sobre esse assunto, né, sobre a história da medicina veterinária. Opa. E aí? Eu acho que eu acho que o senhor já deu até um spoiler, né, que ela começou, eu, assim, no passo com o que o senhor falou, eu acredito que ela começou quando os primeiros homens primitivos e começou a domesticar os animais. Isso mesmo. É uma profissão bem antiga mesmo. Isso, tá, gente, tá. Correto. A gente já falou um pouquinho, né, nas outras aulas, mas esse spoiler aí, mas é isso mesmo, o início dela, né, os primórdios da, desde a, os primórdios da humanidade, a medicina veterinária já estava ali também iniciando, né, e ela vem evoluindo desde então. Mais alguma coisa, além desse start, desse ponto de partida para a história da medicina veterinária, alguma coisa que vocês sabem, algum acontecimento, alguma data, algum local, alguma personalidade famosa sobre a medicina veterinária? Eu sei quando ela teve, ela teve a primeira origem de escola, eu sei a data que foi aí na França, em 1762. Isso. Isso. Muito bem. A Thalita tá afiada, viu? Legal. Então, pessoal, é isso. A gente vai ver agora, né, desde o início, né, fazer uma cronologia aqui para a gente entender como a medicina veterinária surgiu e seu desenvolvimento, né, ao passar do tempo, até sua chegada no Brasil e os dias atuais, né. Então, como a Thalita muito bem colocou aí, né, a gente falou um pouco, a história da medicina veterinária no mundo, de forma geral, ela inicia desde os primórdios da humanidade, né, desde quando os homens primitivos já começavam a domesticar, a ter contato com os animais, né, não só para a caça, não só para a sua subsistência, mas também começou a se acriar os animais e começou-se também a ter cuidados com esses animais, né. Então, esses primeiros métodos de diagnóstico, tratamento, prognóstico, tiveram início por volta de 4 mil anos antes de Cristo, né. Isso é de acordo com o papiro de Carron, que foi descoberto no Egito em 1890. Então, a gente vê aí relatos, descrições, né, de um tempo bem antigo, do início das práticas veterinárias, né, a gente também vê algumas coisas descritas no Código de Amurabi, enfim, coisas muito antigas, mas que relatam realmente, né, registros históricos que mostram como começou toda essa prática veterinária. Então, Aristóteles, ele foi um grande filósofo, pensador, cientista, que teve uma grande contribuição para a humanidade, né, de muitas, muitas áreas. Eu sou admirado nesses grandes filósofos da antiguidade, que os caras, né, eram grandes pensadores e grandes cientistas e sem recursos, praticamente, né, só com o pensamento, com as ideias e a busca incessante do conhecimento, conhecimento, conseguiam fazer coisas extraordinárias, né, conseguiram contribuir muito para os conhecimentos atuais, né, então, a história do São Grande desses contribuidores para a medicina veterinária, para a medicina humana, para o conhecimento das ciências naturais, né, então, ele tem documentos produzidos por eles que contribuíram muito para esse surgimento da veterinária, e a gente observa aqui que, para o surgimento da veterinária também, casa-se com a história da medicina humana, né, a gente vê que muitos estudos que eram extrapolados para a medicina humana eram realizados em animais, né, algumas coisas que a gente não vai tocar agora no assunto sobre questões éticas nem nada, porque naquele tempo não se tinha esse pensamento, esse conhecimento sobre esses cuidados que devemos ter, né, mas tinha muitas práticas de vivissexões, tinha muitos experimentos e, infelizmente, eram realizados, né, tanto em animais como também em humanos, mas a gente não pode negar que isso também trouxe uma grande contribuição à ciência, à medicina, à saúde, né, seja animal, seja humana, né, então, assim, a gente vê que tem vários documentos por eles que contribuíram para o nascimento da veterinária, né, foi ele quem concebeu a primeira classificação do reino animal de que se tem notícia, então, ele é considerado diante desses grandes feitos o fundador, o pai da zoologia, do estudo dos seres vivos, né, dos animais, do estudo dos animais, tá certo? Alguns outros primeiros registros sobre as práticas de medicina animal na Europa, a gente vê essa imagemzinha aqui, ó, um rapaz aqui, é, junto a um cavalo, então, começou-se com as práticas dos cuidados, né, principalmente, como eu já falei ali, da, quando a gente fala da, do termo, da origem do nome veterinária, né, vem de, desses cuidados com os cavalos, e aí a gente vê que na Grécia, originou-se também no século VI do ano de Cristo, em algumas cidades gregas, haviam até cargos públicos, pessoas que recebiam, que tinham honorários para praticar a cura dos animais, né, então, esses profissionais eram chamados de ipiatras ou ipiatras, ou seja, exerciam a medicina nos equinos, né, até hoje, a medicina dos equídeos, de forma geral, né, seja equinos, menino, muara, é ipiatria, né, o clínico de equinos, o médico de equídeos, são os ipiatras, né, então, a ipiatra, quem cuidava dos cavalos, né, então, quem cuidava não só dos cavalos, esses profissionais também cuidavam de outros animais, de outras espécies domésticas, mas começavam, eram já reconhecidos como ipiatras, e aí a gente vê a condução, a evolução da medicina veterinária desde esses primeiros cuidados. E a origem da palavra para veterinária, então, já pegando nisso, né, a gente observa que, pela etimologia da palavra, veterinária vem do latim do Império Romano, quando veterinário, né, veterinário, silêncio médico, médico que trata dos animais de carga, né, então, como no serviço de carga eram empregados, preferência dos animais mais velhos, os vetos, né, vetos, referência a velhos, né, esses animais mais velhos, eles eram também animais mais cansados e, consequentemente, tinham uma predisposição a adoecer mais, né, ou mesmo que não eram doentes, mas por eles terem esse aspecto mais cansado, eles precisavam de um cuidado maior, então, tinha que ter cuidado com os vetos. Quem cuidava dos vetos eram os veterinários, certo? Então, por isso que começou-se, né, de ipiatras, que é o primeiro relato, né, que a gente observava de conhecimento, de cuidado com esses animais, porque a base era sempre com cavalos, e aqui animais de carga também, tem cavalos, cavalos de guerra, que eram prazeres para as cidades, a gente observa também já uma transição da ipiatria para vetos, né, veterinários. Mas, médicos veterinários também, no mundo romano, começou-se esse termo quando os praticantes do diagnóstico, tratamento e prognóstico de animais já eram chamados de médicos veterinários. E a medicina de animais era a Ars veterinária. Tem até uma revista científica que é a Ars veterinária. Então, se você pesquisar aí, vocês podem procurar, aqui no Brasil nós temos a revista Ars veterinárias, e ela tem boas publicações. Aí, falando ainda de ipiatria, né, a ipiátrica, que foi um documento, né, uma enciclopédia chamada ipiátrica, né, na era cristã, em meados do século VI, em Bizâncio, foi identificado um verdadeiro tratado enciclopédico chamado ipiátrica. Então, tinha um compilado por diversos autores que tratavam da criação dos animais, com cuidado com suas doenças, né, que continha mais de 420 artigos, dos quais 121 escritos por Ars apcirtus, né, considerado o pai da medicina veterinária no mundo ocidental. Então, você vê uma grande contribuição aqui, por um documento, né, uma reunião de artigos já, de literatura, baseando-se nos cuidados com os animais, da medicina veterinária, de fato, já descrita, registrada, né. E aí, quando a gente fala de apcirtus, né, considerado o pai da medicina veterinária ocidental, entre os assuntos descritos por eles, a gente vê como referência o morro, tá, a doença aí que ela tem um grande impacto na equidicultura, tá certo, efisema pulmonar, o tétano, cólicas, fraturas, a parte de sangria com suas indicações, modalidades, beberagens, ungüentos, ou seja, tanta parte de terapêutica, de tratamento de feridas, enfim, né, essa obra revela o domínio sobre o conhecimento prevalecente na prática hipiátrica da época. Então, mostrava o quanto já estava, assim, evoluído, né, quanto já tinha um domínio no cuidado com a saúde dos equídeos. E aí, a gente vem para a primeira escola de medicina veterinária, como a Thalita muito bem colocou, ela foi fundada em 1761, tá, em Lyon, na França, tá certo, por um dos grandes incentivadores aí, o nome, quando a gente vê, de fundação dessa primeira e também da segunda escola de medicina veterinária no mundo, que foram na França, o advogado e amante de cavalos, Claude Bourguelat. Então, Claude Bourguelat, ele sentiu a necessidade de padronizar, de ter algum local que pudesse ter realmente um estudo, uma preparação, porque muitos práticos, muitos dos veterinários da época, né, dos hipiátricos, dos médicos veterinários, talvez não tinham ainda tanta experiência para cuidar dos animais, e, como ele era um amante dos cavalos e tudo, precisava que tinha alguém com cuidado melhor. Então, ele foi convencer o rei Luiz XV a criar a escola veterinária de Lyon. A partir disso, teve depois a segunda escola, na França também, de veterinária, e, a partir disso, começou a iniciar o surgimento das escolas de medicina veterinária na Europa e depois para o resto do mundo, né. Então, aqui, quando a gente vê, ó, isso aqui é um post de 2020, quando, em 4 de agosto, né, 259 anos da fundação da primeira escola de medicina veterinária no mundo, né. Então, em 4 de agosto de 1761, foi quando um decreto do Conselho de Estado da França autorizou a abertura de uma escola em que se ensinaria publicamente, né, os princípios e métodos para curar as enfermidades dos animais. Então, isso aqui, pessoal, é a história, é a primeira escola de medicina veterinária do mundo, né. Então, quando se teve esse aniversário de 250 anos da fundação da primeira escola de medicina veterinária, em 2020, teve esse post aí, rolando, e eu achei muito, muito legal trazer isso para a nossa aula, né, para o nosso conhecimento. Então, curiosidades da veterinária também, quando a gente fala da história da veterinária, para entender, né, o quão foi produtivo, o quanto foi importante, o surgimento, o desenvolvimento, a evolução da medicina veterinária, não só para a saúde animal, mas também para a saúde humana, né, de forma geral, a saúde ambiental, a saúde única, né. Então, a seringa hipodérmica, pessoal, uma curiosidade aí, a seringa para injeção hipodérmica, hoje de uso universal, ela foi desenvolvida pelo médico veterinário francês, François Traborin, tá, professor de farmacologia e bioquímica na Escola Veterinária de Lyon, e ele aperfeiçoando uma seringa rudimentar idealizada por Charles Gabriel Praus, ele criou a seringa hipodérmica, que hoje a gente utiliza na medicina veterinária, na medicina humana, né, é uma seringa descartável, estéreo, que a gente tem uma grande facilidade e nos ajuda muito nos procedimentos terapêuticos, né. A difiteria e tétano, né, os toxóides antidifitéricos e antitetânicos, né, para a prevenção dessas enfermidades, foram descobertos pelo francês Gaston Hammond, então, também um veterinário do Instituto Pasteur, na França. Então, essa descoberta forneceu os meios mais simples para a prevenção da difiteria, essa doença que pode causar essa membrana grossa, acidentada, cobrimento da garganta e amígdalas, né, essa infecção, essa inflamação da região da garganta, tá certo. E o tétano, né, aqui a imagem, a pessoa pisando num prego enferrujado, né, o clocídio tetânico aí também, é uma doença que, se não cuidar, ela pode matar tanto humanos quanto os animais. E aí, com esses toxóides, né, com essas vacinas aí, com certeza já diminuiu e muito, né, preveniu muito essas enfermidades. Até hoje. A nocardiose e pneumonia bovina, né, os microirmos causadores da nocardiose e da perigoneumavina foram identificados pela primeira vez pelo médico veterinário. Olha aqui, ó, veterinário só dando orgulho para a gente aí, né, e salvando o mundo, né, ele de mundo no cargo. também no Instituto Pasterno. Então, você vê a grande contribuição, né, essa bactéria que ela foi batizada, né, nocardiose, batizada pelo seu sobrenome, em sua homenagem, pode causar doenças também nos seres humanos e principalmente nesses pacientes imunocomprometidos, né, como o caso nos pacientes com AIDS. Então, pacientes também com tuberculose, com câncer e tudo, podem ter essa predisposição a ter também infecção por essa bactéria. Então, foi descoberta aqui, né, por esse veterinário também. A salmonelose, né, quem já, Deus o livre, já passou por alguma infecção gastrointestinal, sabe o quanto é ruim, né, então tem aí os sinais clínicos, né, de dor abdominal, diarreia, vômitos, dor de cabeça, febre, sangue nas fezes e a salmonelose também pode matar, tá certo? É uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida dos animais para os homens e vice-versa, tá certo? A gente pode contrair essa doença, tendo contato com esses micro-organismos, com as bactérias do gênero salmonela e a salmonela, e aí isso por produtos de origem animal mal conservados, mal cozidos, mal higienizados, tá certo? Então, a descoberta dessas bactérias causadoras da salmonelose, né, que são essas zoonoses, partiram também das experiências do veterinário patologista norte-americano, Helmer Daniel Salmon, né, então você vê o nome dele, Salmon, também batizou-se o gênero de bactérias da salmonela, né. E seu assistente, Theobald Smith, foi quem descobriu a bactéria, mas, pela grande devoção, em homenagem ao mestre, ele batizou as bactérias do gênero com o nome do mestre dele, né, com o Daniel Salmon. A BCG, pessoal, então a vacina BCG, que previne a tuberculose humana, tá certo? Isso aqui é um assunto que eu gosto de falar muito, tanto é porque eu trabalho com tuberculose humana, com a prevenção da tuberculose humana, desde 2000 e... Deixa eu fazer as contas aqui. Desde 2012, onde eu fiz especialização em saúde pública, e aí meu TCC, minha monografia nessa época, foi Educação e Saúde na Prevenção de Tuberculose Humana, lá no município de Garanhão, de Pernambuco, quando eu morava lá. Em 2016, que eu me mudei para Manaus, até esse ano de 2021, eu trabalhei com projetos de extensão na Educação e Saúde e Prevenção de Tuberculose Humana, e aí falar disso daqui é um dos grandes avanços e orgulhos da medicina veterinária, pensando na medicina humana, né? Então, os nomes de Jean-Marie Cameliguerin, que é um médico veterinário, e o seu parceiro de pesquisas, o médico bacteriologista Leão Charles Calmer, eles, seus trabalhos, né, ligados à atenuação das séculos do micobactério, né, que são gêneros de bactéria que causam aí a tuberculose, a paratuberculose, tá certo? Então, foi elaborado isso daí para a elaboração da vacina contra a tuberculose. Então, hoje é mundialmente conhecida como a BCG. BCG porque é a sigla, né, do bacilo de Calmeriguerin, né, que foram os dois pesquisadores que conseguiram fazer essa vacina. Então, você vê que quando, em crianças, né, tem que se tomar logo depois do nascimento a vacina BCG, e ela causa uma reaçãozinha de hipersensibilidade que marca, tem essa marquinha, né, na maioria das pessoas, tem pessoas até que não tem, mas na maioria dos seres humanos vão ter ali essa marquinha da BCG, né, mostrando que foi vacinado, né. Então, ela é uma vacina que previne que ela não é 100% de prevenção, nenhuma vacina é 100% de prevenção, mas ela diminui muito os riscos de se ter a tuberculose, mas a tuberculose, ela realmente só é prevenida com os cuidados básicos de higiene, de saúde, de evitar aglomeração e contato com pessoas infectadas, né, mas ela ajuda muito que se também tiver o contato, a infecção seja menor. Se não tivesse essa vacina, né, muitas pessoas no mundo inteiro já morreram de tuberculose, e hoje em dia, pessoal, pasmem, mas ainda é a doença que mais mata no mundo. Sabe, ué, professor, eu não vejo isso em lugar nenhum, não fala, porque o que que acontece? Mata secundariamente, né, é uma doença que pega também muitos pacientes imunoconcometidos, pessoas com AIDS, câncer, pessoas com idosos e tudo, e acaba matando como uma doença secundária, tá certo? E tem outro problema também, tem muita subnotificação. como eu trabalhava no estado do Amazonas, a gente observou que lá o estado, né, tem no ranking campeão e a capital também campeã em casos de tuberculose ativa, tá certo? Então, assim, você vê que é muito grande, tem muitos casos. No Brasil, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco, se eu não me engano, os estados com mais casos de tuberculose humana. E a tuberculose humana está em todo canto, está aqui em Rondônia também. Então, a gente tem que prevenir, tá certo? E se eu tiver oportunidade, eu vou continuar esse trabalho aqui também, porque é uma das formas nós, como médicos veterinários, atuarmos na saúde pública e podermos ajudar na prevenção dessa doença terrível, que já matou muita gente e ainda mata, né? E se não tiver cuidado, vai matar ainda mais. A erradicação da peixe bovina também partiu-se no século XXI de estudos com médicos veterinários e teve mesmo a erradicação dela em todo o mundo em 2011, pessoal. Então, você vê, erradicar uma doença no mundo não é fácil, tá? Mas ela é considerada a maior conquista científica da medicina veterinária mundial. Ou seja, conseguiu-se erradicar uma doença que ela tinha sinais como febre, inapetência, animais com feridas e tudo, diarreia e os animais em óbito. Era quase que em rebanhos, quase que 100% a letalidade dessa doença, uma doença viral e ela foi conseguir ser erradicada, tá certo? Graças a Deus e aos médicos veterinários aí. E a medicina veterinária no Brasil, pessoal? Quando a gente fala da história da medicina veterinária no Brasil, então, durante os reinados de Dom João VI, começou-se quando a realeza veio para o Brasil e aí Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o país recebia visita de naturalistas, médicos, zoologos, botânicos que queriam estudar a desconhecida natureza local. E com esses estudos, né, começou, partiu-se daí, mas, de fato, realmente, o pontapé foi quando as ciências agrárias já estavam despertando um grande interesse em Dom Pedro II e ele viajou para a França, foi lá no congresso, numa conferência, e ficou impressionado lá na escola veterinária de Alfort, quando o médico veterinário, fisiologista Gabriel Constante Collin, ele palestrando, e ele ficou ali entusiasmado demais, querendo que também tivesse uma escola dessa, profissionais, capacitados dessa forma aqui também no Brasil. Então, quando ele voltou com esse desejo de criar uma instituição semelhante, ele, de fato, foi o primeiro homem público a reconhecer a importância da formação de médicos veterinários qualificados e, portanto, a necessidade de uma organização de ensino científico sobre a medicina veterinária no país. Então, você vê que aí começou-se realmente a pensar que a gente precisava ter médicos veterinários aqui para o desenvolvimento da nação, para o cuidado com os animais. E não só cuidar dos animais, pessoal, nessa época também já começou-se a pensar que o Brasil, uma grande potência mundial, desde aquela época das exportações de suas riquezas naturais, mas também para ter exportações de alimentos, para ter cuidado e para chegar aos outros países, precisava passar para as legislações sanitárias que tinham que se ter baseado nos cuidados veterinários. Então, tudo isso motivou a começar a criação da medicina veterinária no Brasil e de suas escolas. Então, vem o período científico-tecnológico, de quando, mesmo que Dom Pedro II queria, desde aquela época, mas só no início do século XX, no regime republicano, que foram criadas as primeiras escolas de medicina veterinária no país. Então, tiveram mais incentivos. Em 1910, surgiu as instituições pioneiras do ensino da veterinária no país, como a Escola de Veterinária do Exército, fundada pelo Decreto 2232, de 6 de janeiro, e a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, criada pelo Decreto 8.309, de 20 de outubro de 1910, e essas ambas cidades, essas ambas escolas na cidade do Rio de Janeiro. Então, elas foram fundadas ali, começaram em 1910, mas só entraram em funcionamento nos anos de 1914, 1913. tá certo? Eu vou ter que parar um pouquinho aqui para ver quem quer entrar. Já isso. Beleza? E até agora, está tudo tranquilo, pessoal? Posso continuar? Pode. Beleza. Então, em 1911, também mais uma escola de medicina veterinária foi instalada em Olinda, Pernambuco, devido à Congregação Benetina Brasileira, do Mosteiro de São Bento, através do Abade, Dom Pedro, Rozer, criou uma instituição destinada ao ensino das ciências agrárias, ou seja, agronomia e veterinária. Então, aí está como se fosse, não foi logo das primeiras escolas, como as do Rio de Janeiro, mas essa em Pernambuco, ela foi muito importante, porque foi onde construiu-se também o primeiro hospital veterinário do país, em 1913. E, além disso, foi pioneiro porque formou o primeiro médico veterinário do Brasil, Dionísio Meire. tá certo? Então, o primeiro médico veterinário do país foi formado aqui nessa escola, em Olinda, tá? E aí, depois a gente teve, logo depois de vários anos, né, para você ver aí o quanto as mulheres já vêm lutando para ganhar seu espaço desde aquela época, né, aqui, na época de 1913, ó, e aí, só em 1929, quase 16 anos depois, que a primeira mulher diplomada em medicina veterinária veterinária no Brasil foi a doutora Nair Eugênia Lobo, na turma de 1929, pela Escola Superior de Agricultura e Veterinária, hoje é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, a doutora Nair Eugênia Lobo, ela também é história, né, fez história, e que bom que conseguiu, e hoje a gente vê que a participação, a presença da mulher na medicina veterinária, né, as médicas veterinárias, se não for igual, eu acho que é maior, e eu acho mesmo que é maior, se a gente vê até pela turma de vocês, a maioria é mulher, né, a outra turma que eu tô lá também, a maioria é mulher. A gente, a gente já fez essa comparação, ter mais mulher mesmo. É, então, assim, que bom, que bom que hoje a gente pode ter, né, de uma forma, uma grande participação das mulheres, e na veterinária, e assim, eu sei da resistência, que ainda, infelizmente, existe, né, em algumas determinadas áreas, mas isso vem diminuindo, graças a Deus, as coisas estão melhorando, as pessoas estão evoluindo também, entendendo que não existe trabalho de homem e de mulher, todo trabalho é igual para todos, em todas as áreas, então, a gente vê a participação das médicas veterinárias na buiatria, na hipiatria, na reprodução, tá, em trabalhos que antes considerados brutos ou só para homens, não, hoje as mulheres, elas atuam muito na medicina veterinária, inclusive, eu tenho até um exemplo para falar, quando eu ainda não fazia veterinária, quando eu fazia técnica agropecuária, aqui em Rondônia, eu fiz um curso de inseminação artificial com a doutora Sinira Prieto, tá, em Cujubim, em Rondônia, então, ela, médica veterinária, isso já há uns 20 anos atrás, ela já atuava bastante na parte aí da reprodução, da clínica de grandes animais, e ela dando um curso ali para vários homens e tudo, com maestria, com excelência, então, quero deixar publicamente aqui meu agradecimento à doutora Sinira Prieto, que foi quando eu também conheci meus primeiros conhecimentos veterinários que até hoje eu posso utilizar, né, então, obrigado, doutora Sinira, e um dia você possa ver essa referência aí e continue seu belo trabalho aí na medicina veterinária. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, qual que é o dia do médico veterinário? Vocês sabem? 9 de setembro. Quem falou? Vanessa. Vanessa, tem certeza, Vanessa? o dia do médico veterinário? posso perguntar? Rapaz, pelo que eu sabia, sim. Vale um milhão a pergunta, hein? se tiver errado, se tiver errado, você perde tudo agora. Show do milhão! Brincadeira, Vanessa. Acertou dia 9 de setembro, é o dia do médico veterinário. E esse dia não foi o dia que foi instaurado as escolas de medicina veterinária, mas foi o dia em que, nessa data, em 1933, o presidente da época, Getúlio Vargas, assinou o decreto, lei número 23.183, que regularizava a profissão e o ensino da medicina veterinária no país. Então, 9 de setembro é o dia do médico veterinário, o nosso dia aí, pessoal. Vocês hoje já devem comemorar, tá certo? porque vocês já estão aí no caminho profissional para se tornarem grandes médicos veterinários e médicas veterinárias. Em alusão ao dia do médico veterinário, ano passado, o Conselho Federal de Medicina Veterinária fez uma campanha para valorização e reconhecimento do papel do médico veterinário na saúde animal, humano, ambiental, na saúde única, né? Então, divulgaram vários posts e histórias de veterinários e veterinárias e o slogan da campanha do ano passado foi veterinários, médicos com V de vida, né? Porque a nossa base principal é cuidar da vida. Então, achei muito lindo, por isso que eu quis trazer para vocês aqui. E, gente, independente da nossa profissão ser desvalorizado no nosso país, ter vários problemas e percalços, mas depende de nós primeiro, médicos veterinários, médicas veterinárias, valorizarmos, reconhecermos, tá? Deixa eu fechar a janela aqui que tá um barulho de chuva. Reconhecermos o quão é importante e valorosa a nossa profissão, porque a gente cuida da vida, da vida animal, da vida humana, da vida ambiental, da vida única, né? Então, valorizemos nossa profissão. E o símbolo da medicina veterinária, pessoal? Então, aí você já conhece esse símbolo, mas talvez não saibam por que que ele é nesse formato, né? O que significa? Então, ele é um formato hexagonal, né? Nas suas cores verdes e branco, né? Daqui a pouco eu vou falar o significado das cores, mas mostrando aqui que tem esse bastão no meio, o bastão é primitivamente um galho de árvore com algumas folhas, né? Esse bastãozinho, ele significa os segredos da vida terrena, o poder da ressurreição, o auxílio, o suporte da assistência dada pelo médico aos seus pacientes, né? A sua origem vegetal representa as forças da natureza, as virtudes curativas das plantas, então, toda essa parte de ciência, de terapêutica, médica, né? A letra V, então, ela tem a função de identificar a medicina perante o público leigo e diferenciá-la de outras funções biomédicas, então, a gente vê aqui para mostrar que é de veterinário mesmo, o V também da vida, né? Como a gente acabou de ver ali. A serpente, ela representa a prudência, a vigilância, a sabedoria, vitalidade, o poder de regenerência e preservação da saúde, então, aqui mostra também essa parte de saúde, né? O quanto é importante. E a cor verde, tradicionalmente usada nos símbolos de medicina humana e medicina veterinária, representam a vida vegetal, a juventude e a saúde, tá? E a cor branca é a união de todas as outras cores. Assim sendo, significa a integração, a luta pela vida e pela paz. E aí eu trago aqui um apelo, né? Peço que vocês orem, pensem positivo pela paz mundial, como a gente está vendo aí a questão de momento de guerra que estamos passando, né? E que essas coisas melhores, que realmente a gente lute pela paz, né? Não lute por coisas terrenas, por coisas que estão ocorrendo devido a essa guerra que está tendo aí, né? Mas que possamos, como seres humanos, lutar pela paz e como os médicos veterinários, lutar sempre pela vida, seja animal, seja humana, seja ambiental. Tá certo? Então, com muito orgulho que eu sou veterinário, médico com V de vida e espero que vocês também tenham esse orgulho, que vocês sejam inspirados e motivados para cada vez mais se tornarem excelentes médicos veterinários e médicas veterinárias. Beleza? Dúvidas? Tudo certo aqui. Tudo certo? Graças a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Eu só, assim, analisando assim, eu já tinha lido sobre a primeira mulher em se formar em medicina veterinária, tem menos de 100 anos, então é muito recente. Isso. Até no Brasil também é muito recente a medicina veterinária, sendo que ela foi criada já há muito, muito tempo, só no Brasil que chegou recentemente, assim, né? falando. Isso, Thalita. É verdade. Mas a gente, por outro lado também, Thalita, a gente observa que em pouco tempo o quanto já evoluiu, né? A medicina veterinária hoje, junto com a medicina humana, né? É medicina, é saúde, é ciência, ela está em constante evolução. E hoje nós trabalhamos, assim, com uma gama de ferramentas, de conhecimento que nos auxiliam muito em auxiliar os animais, em cuidar da saúde dos animais e cuidar da saúde dos humanos, na prevenção das zoonoses, no cuidado com os alimentos, enfim, é incrível a nossa profissão, viu? É incrível mesmo. Até porque o Brasil também não é um país, assim, muito velho, né? É um país também novo. Isso. É verdade. E partindo disso, a gente vê o quanto evoluiu e cada vez evolui mais, viu? A medicina veterinária brasileira, ela já é de ponta. Nós temos aí profissionais, nós temos pesquisas, nós temos recursos humanos e recursos técnicos de ponta mesmo. O mundo vem pra cá. O mundo vem aprender veterinária aqui no Brasil. Vocês querem um exemplo? Eu fiz o mestrado e doutorado na clínica de bovinos de Garanhuns. É uma clínica que ela foi criada há mais de 40 anos atrás e na época, quando ela foi criada, foram criadas, se eu não me engano, mais cinco ou seis no Brasil. É um modelo alemão. Foi a escola de Hanover, na Alemanha, que trouxe a clínica de bovinos para o país. Instalou essas escolas, hoje só tem a clínica de bovinos de Garanhuns. Ela segue todo o rito, toda a metodologia alemã. Então, a gente faz lá o exame clínico dos animais todos os dias, seguindo o Rosenberg, que é o exame clínico dos bovinos, a bíblia do Buiatra, a bíblia do clínico de bovinos. Tá certo? E aí, assim, lá, pessoal, pra vocês terem ideia, ano passado, ano de pandemia, 2021, bateu o recorde de atendimentos. Mais de mil animais atendidos em uma clínica que cuida prioritariamente de ruminantes e também cuida de equídeos, tá? Então, assim, eu não sei dizer agora ao certo o número de animais atendidos nem de procedimentos, mas, assim, é muito procedimento obstétrico, é muita cirurgia, é muito atendimento clínico, é muito tratamento de ferida, é muita coisa. Se a gente for colocar é mais de mil, tá? É muito mais. Só que se a gente só falar em mil e dividir por 365 dias, dá quantos animais por dia, né? Sendo atendido. E lá só tem oito técnicos, médicos veterinários, e tem residentes, eu não me engano, também são oito residentes, e tem alguns pós-graduando. Eu tava lá como pós-graduando, e a gente ajudava, a gente trabalhava. Então, você vê. E aí, eu quis dizer que porque o mundo vem pra cá aprender medicina veterinária, é porque lá aceita estagiários. Estagiários do mundo inteiro. Então, lá, eu conheci gente da Alemanha, conheci gente da França, da Itália, da Argentina, do Chile, do Uruguai, deixa eu ver, dos Estados Unidos. Nossa, gente do mundo inteiro vai pra clínica de bovinos aprender clínica de ruminantes. Então, assim, isso é um exemplo, tá? Mas existem outras escolas... Professor... Oi? Como que é o nome dessa clínica mesmo? Clínica de bovinos de Garanhuns. Tá bom. Eu vou anotar aqui pra vocês, eu vou escrever aqui, ó. Clínica de bovinos de Garanhuns. Fica no interior de Pernambuco. Faz parte da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O FRPE. Gente, então, assim, se alguém gosta da área, se alguém quer trabalhar na área, tem que ir pra lá. Tem que fazer um estágio lá, tem que fazer residência lá, tem que fazer mestrado por lá, porque lá os caras, né, e as caras, né, os médicos e as médicas veterinárias de lá são excelentes. Tem muitos outros locais bons também de buiatria no país, como Minas Gerais, CDP na UFBA, tem USP, tem Pátis na Paraíba. só que eu puxo a sardinha pra minha casa, né, pra instituição que me formou, que é a Clínica de Bovinos de Garanhuns, e eu amo a Clínica de Bovinos de Garanhuns, eu sou muito grato à Clínica de Bovinos de Garanhuns, o quanto ela me formou e me tornou o que eu sou hoje, né, especialmente a minha orientadora, a doutora Carla Lopes Mendonça, é o quanto ela me orientou no doutorado aí e fez com que eu pudesse crescer profissionalmente e pessoalmente e hoje ser uma pessoa e um médico veterinário melhor. Agradeço a todos os meus colegas também, a todos, acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter mesmo, reconhecer, né, e passar pra frente aí, por isso que eu passo pra vocês aí, se quiserem atuar na Clínica de Bovinos, de Ruminantes, vá pra Clínica de Bovinos, tá certo? Lá tem o doutor Rodolfo Souto, meu grande amigo, meu padrinho de casamento e até hoje nós trocamos ideias veterinárias aí, ele me ajuda muito quando eu tenho algum caso que eu não sei, que eu preciso de auxílio, então eu vou lá e falo com o doutor Rodolfo, ele me ajuda bastante aí e outros colegas mais aí, amigos que a veterinária fortalece, né, acho que juntos somos mais fortes e a gente tem que ter a humildade também de quando não saber buscar ajuda com os colegas, porque a gente não pode correr no risco de imprudência, né, de ser imprudente, de ser imperito e causar danos à vida do animal ou até depois chegar a problemas nas pessoas, né, na saúde das pessoas, então a gente tem que correr atrás pra buscar o melhor, fazer o melhor. e aí a gente fazendo isso, a gente faz o nosso papel bem feito, né, da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Comigo não. Dúvidas? Sempre. Pagas. Vanessa? Pagas. Então, beleza, pessoal? Então, a nossa aula de hoje era sobre esse assunto, tá? História da medicina veterinária. Vou salvar essa aula, colocar lá no YouTube também, quem tiver interesse de rever, passar pros colegas aí. E eu vou pedir como como tarefinha, né, pra vocês, uma atividade, como eu falei na disciplina de anatomia, a mesma metodologia que eu vou fazer lá, eu vou fazer aqui. Além das provas teóricas, eu também vou avaliar pelas atividades feitas, tá? Então, por favor, façam as atividades que vão contabilizar pontos, então eu vou pedir um resuminho dessa nossa aula de hoje, tá bom? Pra vocês entregarem até domingo. Tá bom? Professor, é pra enviar no e-mail ou no AVA mesmo? Então, eu acho que eu aprendi a colocar lá no AVA, eu vou colocar hoje. Na disciplina de fisiologia, eu coloquei, ninguém falou nada. Então, eu acho que tá certo. Eu vou colocar isso pra vocês. Se vocês verem hoje, tá? Que eu não consegui, vocês, por favor, me abençam. Até eu vou pedir, Cauã, tu que tá mais de representante aí, tudo, manda um e-mail pra mim, pra eu passar meu WhatsApp pra você, e aí a gente também ficar nesse contato aí, se uma hora eu precisar, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, ou saber se realmente foi postada a atividade, enfim, pra eu também ter esse contato de vocês da turma. Tá ok, então, professor. Já já encaminho. Tá bom, então. Gente, então, fiquem com Deus, um bom fim de semana, se cuidem, e vamos que vamos, pra semana que vem a gente tá em sala de aula. Beleza? Beleza? Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.